Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O Brala Cabeleira Loura do nosso Guilo Aquele toque na meta Estávamos lá Eu e o Capitão Carlon na Liga Mundial Sheila Aliás a costa A costa Fiquei tão aqui Buscando na memória Em cima da Carol Vai voltar então pra Michelle Claudinha com Fernanda Garay Tem parede nela A costa A costa que faz o décimo e terceiro dela No jogo também Saque da Fernanda Garay. Bola alta da Macris com a costa. No chão, no chão. Que partida da Costa, viu, Jalda? Muito bem. Bom saque da Carol. Macris com o passe na mão. Meio fundo. Espetacular. Acosta. Nossa, tá jogando muita bola também. Defesa da Brayne. A bola rodou. Valeu-se com a comprida noite. Xena vai recuperar. Macris aqui do outro lado. Pra Costa. Tchau, pessoal. Eu sou o Breno. Muito obrigada por assistir esse vídeo. E se você quiser ver mais, não esqueça de se inscrever no meu canal. E também, se preocupe de assistir meus outros vídeos e me suportar em minhas redes sociais. Um grande abraço e até mais tarde, pessoal!